Já de volta queridas amigas webs espectadoras Bem amigas, eu estou muito feliz Muito feliz pela resposta Aqui do programa, a resposta de vocês E esse programa ele é feito para vocês Para a ordem e o progresso do nosso país E nós precisamos Chegou a hora das mulheres Cada uma de nós fazer a sua parte Na cultura, nos esportes, na educação Na presidência da república Enfim, no senado federal Nós mulheres precisamos sim Comandar o Brasil com laços de amor Nós mulheres precisamos eleger uma mulher Nós precisamos, cada uma de nós Fazer a sua parte Para fazer valer a ordem e o progresso do nosso país E precisamos sim Por ordem no nosso país E nosso país só vai ter ordem Quando as leis forem cumpridas O nosso país precisa ser um país sério Nós temos que fazer uma reforma muito grande No nosso país Em todas as instituições públicas e democráticas desse país Nós precisamos mudar para evoluir E o Brasil só vai ter ordem e progresso Se nós tivermos realmente um governo sério Um governo que faça a sua parte E o povo também precisa fazer a parte dele Exercendo a cidadania Exercendo a democracia para que haja ordem Ordem nas escolas públicas desse país Nós estamos 30 Mais de 30 anos que nós estamos atrasados na educação É necessário Agora que a sociedade se mobilize Que a sociedade se una Junto com o governo E faça cultura Promova cultura A cultura está Nós precisamos promover cultura nas periferias Nós precisamos promover cultura Nas igrejas, nos centros comunitários É necessário colocar nas nossas escolas públicas Esporte, quadras esportivas Enfim, nós precisamos melhorar o nosso país Cada vez mais E para isso, não basta só votar É necessário que você vote E que você participe, sim Faça a sua parte Exerça a sua cidadania Procure as instituições públicas e democráticas desse país Quando alguma coisa não estiver bem Procure, faça valer a cidadania Mexa-se Arrega-se as mangas Vai à luta O que nós não podemos É ficar de braços cruzados O povo não pode mais ficar de braços cruzados Nós precisamos exercer a nossa cidadania Nós temos uma democracia E para fazer valer essa democracia Nós precisamos viver democraticamente E como é que você vai viver democraticamente? É participando de tudo que acontece no nosso país Para o progresso do nosso país E o país E o país Quem faz É o povo E esse povo E esse povo Que se encontra No carnaval Esse povo Que se encontra No futebol Maravilha O carnaval É uma vez por ano É muito bom O futebol Também é muito bom Mas nós precisamos É atuar mais 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 no nosso país Nós temos que olhar mais Olhar mais pela nossa bandeira Pela nossa civilidade Pelo futuro dos nossos filhos Porque hoje Nós estamos aqui Mas amanhã Quem vai estar aqui Nos representando São os nossos filhos E nós precisamos Fazer Valer a democracia Através da educação Através do cumprimento Das leis A justiça para todas Nada de passar a mão Na cabeça De ninguém Sabe Nós temos que ser Duros Nós temos que ter Uma lei mais Severa Nós temos que ter mais Ordem 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 no judiciário Ordem Ordem em todas as instituições Democráticas desse país E você Tem que estar sempre Do lado da lei Acreditar sim Que a justiça É para todos E fazer valer A democracia O ministério público Por exemplo O ministério público É para todos Lá Tudo é belíssimo Basta você ir lá Você Ser atuante Né Muitas pessoas me dizem As leis não funcionam Funcionam sim Insista Persista É difícil É Mas você tem que Você tem que acreditar Porque os profissionais Estão lá E são pagos Ó A gente tira dinheiro Do bolso E paga Os profissionais Que estão lá Fazendo com que a lei Seja cumprida Então nós temos Que sim Que colaborar Com esses profissionais E insistir Insistir sim Porque fazer justiça Tem que ter Muito equilíbrio Tem que analisar Tudo com muito cuidado Para não fazer injustiça Né A justiça é coisa séria E nós precisamos Dar seriedade A esse país E esse país Só vai ser sério A partir do momento Que o povo Que a sociedade toda Se mobilizar Por uma única causa Ordem Ordem Na educação Porque tudo Provém Da educação Começando Pela família Sabe Você que está me vendo Aí Eduque bem Seu filho Sabe Coloque horários Para o seu filho Chegar em casa Tenha mais Coloque cultura Coloque Sabe Literatura Arte Na vida do seu filho Mas enfim É importante Que quando você Mande o seu filho Para a escola Já esteja alfabetizado E tenha uma boa Base educacional Para poder Ter limite Dentro da escola Para poder respeitar A professora Porque a professora Não está lá Para educar O filho de ninguém A professora Está lá sim Para dar continuidade Na educação Que você dá Sabe E ensinar Ensinar a ler Escrever Ensinar Passar conhecimento Através do ensino Para o seu filho Não é educar o seu filho Você que tem que educar o seu filho E participar mais Tá bom Bom Eu volto no próximo programa Se Deus quiser E adquiri Com muitos laços de amor Pelo Brasil Pelo social Pela política desse país E não esqueça Vote bem Vote certo Vote numa mulher Vote da Dilma Rousseff Para presidente do Brasil Michel Temer Vice-presidente Essa candidata Olha Vai ó Fazer e acontecer No Brasil E nós mulheres Precisamos estar Do lado dela O projeto de governo Dela é excelente É muito bom Eu Eu confio E você tem que confiar também Porque é uma mulher Que vai ter ó Pulso Para governar A nossa nação E dar continuidade A tudo O que o querido Presidente Lula Fez Para Todo Todo o povo brasileiro Então eu volto No próximo programa Beijos E eu volto No próximo programa Se Deus quiser E ele adquirir Até lá Tchau